Cidinha, chique show, olha os aviões que você tem aqui Rapaz, aqui é o aeroporto, agora aqui, casa da música é o aeroporto, olha os aviões que tá pousando aqui Eita Cidinha, bora Cidinha, o povo tá te esperando lá, eu ia pra te ver, ó Primeira vez aqui, olha aí uma lá, focando bem em você, você é maravilhosa pessoalmente Foi um prazer, quando eu vi a propaganda de vocês, aí eu, psst, fiquei na cola Fiquei na cola E o que você achou desse evento aqui? Ah, tá muito bonito aqui, ainda mais que vocês aviõezinhos aqui Vamos agradecer aqui o Ronald, aí da Casa da Música, né? Aqui na Avenida Duque de Caxias, número 89 Muito bonito aqui, viu? Maravilhoso Shows, eventos, né? Ronald, shows, eventos, você pode alugar, fazer seu evento, só com fraternização Só entrar em contato aí, só lá nas redes sociais, lá no Google, coloca lá A Casa da Música, Avenida Duque de Caxias, número 89 Sim, senhor, você falou, tá falado E aí, você tem música pra cantar aí hoje? Tenho Lançamento? Sim Vamos cantar? Você chegou bem de mansinho E entrou na minha vida Mudou a minha cabeça Me entreguei, não tive outra saída Jogou em mim todo o seu charme Me fez acreditar no amor Agora estou apaixonada Você ganhou o jogo, já me conquistou Sou dependente do seu corpo Sou carente do seu amor Sou viciada nos teus beijos Sou a velha que encontrou a flor Sou dependente do seu corpo Sou carente do seu amor Sou viciada nos teus beijos Sou a velha, você é a flor Escrevi no muro da cidade Nosso nome dentro de um coração Pra provar o quanto eu te amo Sem ser poeta te fiz esta canção Eu que sempre brinquei com o amor Hoje estou vivendo em perigo Sem você só sou metade Só sou completa com você, comigo Sou dependente do seu corpo Sou carente do seu amor Sou viciada nos teus beijos Sou a velha que encontrou a flor Sou dependente do seu corpo Sou carente do seu amor Sou viciada nos teus beijos Sou a velha, você é a flor Sou a velha, você é a flor Sou a velha, você é a flor Cidinha, chique show A galera tá gostando A galera quer mais Tem mais música? Tem mais música? Então bora cantar? Solta o som, DJ Cidinha, chique show Eita, a federal tá brava Bora federal Entrei no bar e pedi uma cerveja E dei de cara com um cara que eu amei Naquela hora eu não quis saber de nada Aí então sua boca eu beijei Ele me disse que estava tão carente E ali na minha frente Começou a chorar Há muito tempo nós estamos separados Somente agora resolveu me procurar Há muito tempo nós estamos separados Somente agora resolveu me procurar Olhei pra ele e fiquei descontrolada Nem vei que no passado me trocou por outro alguém Hoje ele vive triste, abandonado Sem carinho, desprezado Sem amor e sem ninguém Homem bandido O mundo preparou o seu destino Eu chorei, feito um menino No dia que você partir Levando contigo Pedaços do meu coração Hoje só resta saudade Lembranças e solidão Entrei no bar e pedi uma cerveja E dei de cara com um cara que eu amei Naquela hora eu não quis saber de nada Aí então sua boca eu beijei Ele me disse que estava tão carente E ali na minha frente Começou a chorar Há muito tempo nós estamos separados Somente agora resolveu me procurar Há muito tempo nós estamos separados Somente agora resolveu Somente agora resolveu me procurar Olhei pra ele e fiquei descontrolada Nem vei que no passado me trocou por outro alguém Hoje ele vive triste, abandonado Sem carinho, desprezado Sem amor e sem ninguém Homem bandido Homem bandido O mundo preparou o seu destino Eu chorei, feito um menino No dia que você partir Levando contigo Pedaços do meu coração Hoje só resta saudade Lembranças e solidão Hoje só resta saudade Lembranças e solidão Tem mais Solta o som DJ Cidinha, chique show É top, olha Hey No escritório sou doutora Mas no palco sou criança Quero ver esta galera No embalo desta dança Hoje aqui não tem tristeza Não tem frio nem solidão A levada deste som É uma doce tentação Vai descendo, vai subindo Vem dançar quem não dançou Vem pulando, vem comigo Solcidinha, chique show Vai descendo, vai subindo Vem dançar quem não dançou Vem pulando, vem comigo Solcidinha, chique show Solcidinha, chique show A música me alegra A dança me desestressa Minha alma fica leve Pois dançar é bom a beça Vem comigo, meus amores Solcidinha, chique show Só fico triste se alguém Falar que a festa acabou Vai descendo, vai subindo Vem dançar quem não dançou Vem pulando, vem comigo Solcidinha, chique show Vai descendo, vai subindo Vem dançar quem não dançou Vem pulando, vem comigo Solcidinha, chique show No escritório sou doutora Mas no palco sou criança Quero ver esta galera No embalo desta dança Hoje aqui não tem tristeza Não tem frio nem solidão A levada deste som É uma doce tentação Vai descendo, vai subindo Vem dançar quem não dançou Vem pulando, vem comigo Solcidinha, chique show Vai descendo, vai subindo Vem dançar quem não dançou Vem pulando, vem comigo Solcidinha, chique show Solcidinha, chique show A música me alegra A dança me desestressa Minha alma fica leve Pois dançar é bom a beça Vem comigo, meus amores Solcidinha, chique show Só fico triste se alguém Fala que a festa acabou Vai descendo, vai subindo Vem dançar quem não dançou Vem pulando, vem comigo Solcidinha, chique show Vai descendo, vai subindo Vem dançar quem não dançou Vem pulando, vem comigo Solcidinha, chique show Solcidinha, chique show É isso aí, gente Cidinha, chique show Trazendo aí as suas músicas Cidinha, prazer te receber aqui, hein? Obrigado Que energia é essa? Ligada no 320, né? É que eu sou meio maluquinha mesmo Mas, tudo bem O que você achou? Você gostou? Ah, aqui foi uma maravilha Você estava aqui se sentindo também Num aeroporto Com os aviões, né? É, com os aviões Pronta pra decolar E o que você achou? O que você achou do tecladista? Maravilhoso Olha a federal Olha a cara da mulher dele lá Olha a cara da mulher dele lá Isso é tudo piada, hein? Minha filha Pelo amor de Deus Não bate de mim Quando eu tecer Federal é braba, rapaz É o show maluquinha Ó, aquela dali A esposa é braba E aquela outra que levantou lá Com aquela camisa de táxi Preto com branco É ciumenta É uma ciumeira do nada É irmão Ah, você canta aquela música Ciumenta, ciumenta É, ela mesmo Deixa de ser tão briguenta Se eu dou motivo Ela briga Se eu não dou Ela inventa É isso? Cidinha, chique show Cidinha, e as músicas que você cantou? Composição sua? A maior parte é Mas as outras é Com o Leonel Rosa E com o Ed Marcos Com a Mariana Não, agora quer saber do funk Que tava todo mundo cantando Não, esse funkzinho aí é meu só Rapaz, que boa, hein? Foi eu que fiz E a maluquinha também Quando eu vi ela a próxima vez É, né? E você já tá convidada As redes sociais Como que encontra Cidinha, chique show? Vai no Instagram Cidinha, chique show Ou no Face lá Maria Aparecida Alves, né? Alves da Rocha Ou Alves Tem dois tipos Mas Cidinha Cidinha, chique show Tá no Instagram Eu já tenho quase 10 mil pessoas Aí sim, né? Mas também com as músicas dessa Você não é fraca, não Mas e pras pessoas Que contratam Tá fazendo show Tem agenda de show aberta Ou já tá lotada? Tem agenda de show aberta Quem não conseguir falar comigo Fala com você Com a nossa produção Tá bom? É, fala com a produção aqui Meu telefone é 11 9 4 8 7 3 20 10 É isso aí Cidinha, muito obrigado Foi um prazer te receber aqui, viu? Que Deus abençoe Você tem uma energia Muito positiva Agora Deixa eu dar uma trauzinha Para os aviões aqui Tchau Tchau, tchau Ela batizou aqui De aeroporto Os aviões Cidinha, chique show É maravilhosa Essa manhã, viu? É, eram E eu estou vindo Vou com ela Eu estou vindo Tchau Eu estou vindo Obrigado.